É, era isso aí, rapaziada. É bem, bem, bem explicado essa situação aí, né? Quem conhece a cultura brasileira? Abel Ferreira. E mais ou menos tem um conhecimento Jorge Jesus que passou por aqui, né? Mas quem já conhece, já sabe como que funciona, é o Abel Ferreira, né, rapaziada? Mas vamos aí, estamos na torcida aí, pra que não, eu pelo menos, eu tô na torcida pra que o Abel continue treinando Palmeiras, né? E não vá pra seleção, não sei aí, torcedor palmeirense, tá de acordo se é um orgulho o Abel ir pra seleção e tal, né? Vamos ver aí o que que vai rolar isso aí. E hoje, hoje, vamos lá, daria dois anos aí pro Diniz, aquele disfarce, não tem aquele disfarcezinho? Vamos disfarçar aí, dois anos pro Diniz, daqui dois anos eu vim, aí sim, vendo o Abel. Porque mais dois anos, não vai mais ter espaço, fica aquele negócio assim, sem espaço pro treinador, né? Geralmente fica, galera. E aí você vai ter que mudar o estilo de jogo pra poder continuar vencendo, né? Mudar jogadores, mudar técnicas, porque os times eles aprendem como que o treinador joga. É o que eu acho, tá? Mas eu daria dois anos pro Diniz pra ver se o Diniz, cara, querendo ou não, joga bonito demais o time do Diniz, cara. Os caras conseguem sair tocando ali, é o único time que eu vejo que consegue sair tocando independente da marcação, pressão ou não, né? Eu só vejo isso lá na Europa ou podem falar o que quiser, mas eu daria pelo menos uns dois anos aí pro Diniz pra gente ver o que que rola. O negócio que tem o brasileiro tem um preconceito muito grande. E quando um lacra, não é preconceito, é uma lacração. Quando um fala uma coisa, a lacração, ela vira verdade, né? Aqui no Brasil, quando alguém fala uma coisa, alguém famoso fala uma coisa, vira verdade. Vou dar um exemplo. Rodinei, cara, eu sempre via Rodinei como um bom jogador. Não entendia as críticas. O que que eu via? Fala, cara, Rodinei, ele é um lateral ofensivo. Se não tiver alguém cobrindo ele, não vai dar certo. Não tem como, velho. O cara é lateral ofensivo, joga demais. O cara tem um bom passo, tem um drible. Ele vai falhar lá na zaga, vai, porque ele é um lateral ofensivo. Então, alguém precisava dar cobertura pra ele. O Dorival enxergou isso e transformou o Rodinei num baita lateral. Tá na Europa, no Olympiacos, né? O cara foi pra Europa, mano, entendeu? Alguém viu o que eu vi há muito tempo. E o cara foi jogar na Europa, porque foi desprezado aqui no Flamengo, né? O Flamengo despreza treinador, despreza jogador. É uma arrogância, é uma prepotência muito grande dentro do Flamengo. Então, isso acaba ele se destruindo ali dentro, né? Rapaziada, mas esse não é o assunto. Vou ficar por aqui. Valeu, fui.